Música Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador Eu muito obrigado, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí você que está vendo aqui esta paisagem bonita Uma vista maravilhosa É meus amigos, estamos aqui sentindo a casa da Maria Sorridente Convido a você a assistir mais um vídeo aqui com a gente Portanto, agora com a Maria Sorridente, tá certo meus amigos? Estou aqui na companhia dos amigos Juvenal, Moacir, Nivaldo, Ivan Já já a gente vai mostrar os nossos amigos Só lembrando que eu mandei mensagem aqui para a mãe Para a Toninha E aí a gente saiu antes que ela respondesse a mensagem Não sei se vai estar em casa Mas a gente vai já passar Passar não meus amigos A gente está indo para a casa da Maria Sorridente, tá certo? E aqui com o meu amigo Moacir que está, é o... é o chofé É o dirigidor É o dirigidor, a voz de lousa chama-se o chofé, viu? É o... é o... é o chefe Pois é, estamos aqui na casa da... da mãe Maria Sorridente, como dizia o Chaguinha Pescador E a gente já esteve aqui uma vez, mas nem gravamos vídeos Mas é muito bom... é... é... voltar... Se for aqui é bem pertinho A casa da Maria Sorridente Estamos chegando aqui, já conheci aqui o local Perdi uma estrada Chegamos Chegamos, é... e agora meus amigos É só saber aqui se a mãe se encontra em casa Porque o nosso amigo Nivaldo quer conhecer de perto a Maria Sorridente O Ivan já conhece, o Moacir já conhece Não, Moacir não Juvenal Eu estou confundindo todas as vezes Moacir com Juvenal Tá certo meus amigos, vamos descer aqui Vamos ver se a Maria Sorridente se encontra aqui nos recintos E vamos lá Ou seja, meus amigos Nós estamos aqui na região de Olho d'Água das Palmeiras Zona rural de Sperantina, Piauí Nós estamos aqui numa manhã bacana, bonita Né? Um dia ensolarado Onde é que a gente curte aqui as... as flores Aqui em frente é a casa da Maria Sorridente Aqui é só flor, só alegria, só gratidão Eita meus amigos, aqui é muitas flores aqui A mulherada gosta das flores, viu? Das plantas As abelhas também, viu? Nesse momento aqui são muitas abelhas aqui Capitando néctar, pólen E é assim A minha irmã está chegando da cidade Por isso que eu mandei mensagem e ela não viu Estava resolvendo os pessoais Bom dia Toninha Está chegando da cidade Seu Chico Tereza Vamos aguardar aqui a Maria Sorridente Vem aqui nos receptos Oh mãezinha Vamos entrar pessoal Vamos entrar porque nós estamos na casa da Maria Sorridente Rapaz Oh meu filho, nem me arrisou E aí Paulinha, tudo bem? Tá bom Eu mandei mensagem para a ratonha, estava para a Esperantinha Não, mas nós queríamos ver a senhora e estar aqui Vem se não Deus te abençoe de mim, tá bom? Tô bem Graças a Deus Graças a Deus Pois é, o menino queria ver a senhora Oi Oi Tudo bem Tudo bem É o Juvenal Tudo bem, você? Lá de Brasília, mas ele é de... Cabe... Ah, José de Freitas É de José de Freitas A gente já veio aqui uma vez Já veio Ah, exatamente Só que ele gravou É Isso Aí eu disse que queria aparecer no vídeo Chegou, deu certo, resolveu os problemas Ah, sim, resolveu tudo Pois é, eu venho, você tá, né? Prazer, Nilvaldo Prazer também Prazer em Brasília, já tinha visto você e outros Sim, exatamente Os amigos Aí você Entrou aquele desenho de você Ele tá nervoso, mãe Eu queria muito com ele É, rapaz Ele via só nos vídeos, na televisão E agora ele... Agora você vai se ver, viu? Você vai se ver aqui perto da Maria sorridente E aqui é o Moacir E o Marcio tá tudo bem, mãe Graças a Deus Pronto Chico Museu passou por aqui hoje Passou bem cedo Bem cedo Eu de choia Eu de choia Passe na casa da Maria sorridente É, ele disse que ia passar Tereza Opa, tudo bom? Eu achei que você tava na malhada do meio, viu? Na malhada do meio hoje Malhada do meio hoje tá de festa, viu, mãe? Ei, meu filho Passeada dos raqueiros Ó, e subi a corinha É O meu netinho aqui Eu digo, meu filho É por isso que passou um bocado de gente em cima dos carros Seu Lindor É, Tio Lindor tá lá O encontro maravilhoso Tio Lindor e Guaraná Tirei até o retrato Ah, meu filho Aí você já rende lá Passamos por lá Que nós estamos vindo da Vó de Lousa Patonho Maria sorridente Ô, meu filho Os meninos querem conhecer você Vamos lá É porque faz só um balão, né? Só um balão É, exatamente É, ô, minha gente Aí os amigos que estão assistindo esse vídeo Vai ver na TV Cultural do Museu A Passeada dos Vaqueiros Lá na malhada do meio, viu? Ô, meu filho Tá lá gravando tudo Aí o Francisco tem aqui Aí diz que ia pra lá também É, ainda agora passando o pessoal Eu digo, ó, é mesmo É A gente não sabia Na verdade a gente não sabia, né? A gente tinha marcado pra gravar ali o vídeo Aliás, da história ali dos arroz É, sim Aí deu, foi certo Ele tá lá gravando o vídeo Mas eu gosto tranquilo Ele diz que amanhã vem de novo Vem de novo Amanhã é de novo É, eu digo, Francisco Você podia usar umas botinhas Quando você fosse pra roça Ó, tá vendo, Chico Museu? Tem que ser Ai, chinelinha dentro do carro Quando sair da roça calça e chinela Né, não, meu filho? O homem da roça tem que ir de bota, viu, mãe? Tem, sim O homem da roça é de bota É de bota É de bota Eu digo pra ele O pézinho chega pra uma furadinha É, eu digo Não, mas tá bom Aconteceu Tá bom Pois é, aí diz que amanhã vem Porque o pessoal vão Ratruchero Já botaram em casa Amanhã vão bater Vão bater Amanhã é o dia de bater Ah, é verdade Aí diz que amanhã a gente é pra assistir É Pra mais um vídeo mostrar mais um passo, né? Exatamente Exatamente, pois é Não, meu filho, a vida é assim mesmo, né? É Pois é, assim mesmo É no jumento É no jumento É no jumento É, que é que é com a boia da roça Isso Pra casa é no jumento Como antigamente, viu? É, como antigamente Exatamente É, pois é Mandioca Mandioca, arroz Tudo era no espaço do jumentinho É, no jumentinho Tem o jumento que caia, deitava Ô, meu Deus Mas é, coitadinho Cai, derranta, mas não diz a dor, né? É, como burro, tá bom É, vocês vão conversando aqui que eu tô sabendo que tem uma negociata pra cá Tem Aí você raiar Vou curiar aqui a negociata Aí você raiar, né? A gente bota ele numa mulher É Pois é, você quer O mesmo tamanho do europeu Pois é Eu quero um kibane Tá dando certo a negociata? Não Não tem feito Não tem feito Eu disse, eu disse assim Eu falei ainda agora É Eu falei assim, ó O Chico Tereza trabalha tão perfeito em serviço dele Mas tão caprichado Que não chega Se não for por encomenda, não dá não, viu? Pois é Mas já tem aqui Eu queria levar um arupemba do Ó Gente, já tem Arupemba não Um kibane Já Já tem começado aqui, ó Peneira Já tem o kibane Começado Isso Vai ficar pra próxima, viu? Ê Não dá conta não Não dá Eu vou encomendar depois Eu vou encomendar quando eu vier É, o papo tava bom Mostra tudo aqui as peneiras que já tá Ele O Chico Tereza faz as peneiras Os kibane Esse tem que ser por encomenda Que ele não dá conta não Só tem encomenda Ó Ó Esse aqui tá quase terminado Aí vira isso aqui Aí costura É É Demora Demora Que é um processo Isso Peneira Kibane Ou seja Mostrando aqui os Parabéns Parabéns Esse anjo que lhe ajudou Ele é um anjo do céu Ele não caiu do céu Ele é do céu É verdade Porque a pessoa fazer o que fez Exatamente Eu sei que foi estressante Que a senhora tava dentro da casa Exatamente Mas é uma bênção também Mas é uma bênção As pessoas As pessoas que tentam falar alguma coisa contra isso Esse trabalho tão maravilhoso que esse pessoal faz É porque são pessoas sem coração Exatamente Amém Mas a vida da Ana Maria É Aparecem pessoas ruins na vida da gente Mas aparecem anjos Exatamente Aparecem pessoas maravilhosas Eu Eu sempre eu choro Quando eu vejo essas coisas É porque aquela história Dá muita emoção Porque tem hora que a gente senta e diz assim Meu Deus Será verdade Porque dia da gente ser no nosso dia Nosso dia a dia Da roça Trabalhando E a gente recebeu uma bênção E a gente recebeu uma bênção dessa Uma bênção Não se preocupe com os maus comentários Exatamente Eles virão Passarão É exatamente As nossas vidas Mas tem gente que vai te criticar Exatamente Porque você viveu a vida inteira estudando desde uma faculdade É Para se formar Para ter sua vida própria É assim mesmo A vida é assim Cheia dessas coisas E a gente tem só que glorificar a Deus Exatamente A cada uma É verdade É verdade É desse jeito Mas é assim mesmo É a nossa vida É a vida É a nossa vida Está bonita Quero ver seu fogão Ah você quer ver o fogão? Oi Será que ele quer curiar? Gente eu estou só Aí eu fico uma sonada Ela teve até com fome Eu sou consultor E aí eu quero ver as ideias Vai que eu aplico um dia na minha vida Foi feito ali Foi feito pelo Tominho TV Sou da Roça Irmãos do Museu Exatamente Eu vi algumas coisas Mas a gente vê pelos vídeos Não é tanto quanto Ver pessoal Ver ao vivo É verdade Pois vamos lá olhar Vamos lá Mãe não se preocupe com merenda Com almoço Com janta Não se preocupe Que nós estamos merendadas Já passamos por acolá Por as carreatas Eita meu filho Aqui foi um dia muito especial Eita Marinha sorridente 61 anos de idade A mãezinha Sempre alegre e sorridente E mãe A televisão não deu certo Meu filho Hoje foi que eu mandei a neném lá E ainda vamos conversar com uma coisa que ficou Não sei Eu não sei se ele é rainha ou não Se está na garantia Exatamente Ainda vamos conversar Porque ela foi meio resorrer isso Pois é aqui É aqui a cozinha de Maria Sorridente O pai é aqui Eu não sei se ele é rainha ou não Maravilhoso 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 Isso não é uma doação É um merecimento Exatamente É um merecimento Não é uma doação É verdade Ninguém me deu nada As pessoas viram na senhora Quantas pessoas Quantas vidas Não se restauraram Não saíram de uma enfermidade Por causa da alegria da senhora Exatamente É verdade Eu mesmo Eu mesmo Eu não tenho depressão Porque eu assisto diretamente Todos os vídeos Exatamente Não sou depressivo Exatamente Pois é Pois é Aqui Está aqui o fogão É É aqui Fogão Aqui Aqui é onde eu cozinho O fogareiro Fogareiro Maravilhoso Ali é É para Cozinhar na lenha Na lenha É o forninho De assar a carne Com Bolo É O bolinho Bolo de goma Bolo de carona Perfeito Aqui foi tudo Feito pelo Toninho Teveço da roça Aqui foi o Toninho Todinho aqui foi Seio do Toninho Maravilhoso Muito bem feito A lenha aqui Sim É A verdade É Aí Pronto Aí rapidinho Você faz comigo Não precisa gastar gás Não Não É É a lenha Porque nós moramos na roça E tem lenha Uma coisa Uma coisa que eu fiquei Assim Entre ali É Uma saudade É coisa bonita Eu vou lá Nós vamos lá É tomar água do pote Faz tempo que eu não tenho água do pote Pois pronto Tomar água do pote É É por isso que ele vem Ah Sim Sim Aí eu falo assim Na mãe Tem uma bileirinha ali Meu filho Exatamente Nós somos da roça Nós temos que ter Nossas coisas da natureza Da natureza É verdade Porque nós somos da roça É a cabaça Quem dá roça Uma cabacinha lá Não sei o que E agora ele dando uma Para o Francisco E foi Foi Quem já vou cobrar Que eu vou querer Vendo a cimentinha Mas eu plantar Para a gente ter A recordação Quando nós Tinha tudo na roça É verdade É verdade No tempo que a gente era feliz A gente nem percebe Nem sabia que era feliz Exatamente É verdade Hoje a gente vive Em busca dos resgates Dos museus É verdade E a gente A mesma assim A gente pode resgatar Pode encontrar tudo novamente Aí eu sei reduzir Esse fogão É o sonho De qualquer pessoa É exatamente É um fogão Nessa situação Só Só este anjo Para fazer Essas coisas maravilhosas É um anjo É um anjo de Deus É um anjo de Deus Fazer isso Para as pessoas Que precisam Aqueles que Que tem E sabem dividir É verdade Sabem dividir E isso não tira nada E isso não tira nada deles Só multiplica E multiplica A satisfação E multiplica No financiamento É Você falou a verdade Muito Fico muito feliz Pois é É desse jeito Muito feliz com tudo Que as outras pessoas Eu queria poder fazer Isso por alguém Mas eu fico Me realizo Exatamente É verdade É verdade É desse jeito Exatamente Ficou 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 Porque eu uso o caixão Ele falou Que este daqui É para mim botar Cheio de lenha Para mim não faltar lenha E este daí Eu botava o depósito De caixão Porque eu uso no caixão Mas aí Mandou fazer o depósito Pois é Tudo bem organizadinho Tudo bem limpinho Pois não pode lá Com a água do pote Ah ele quer tomar Água de pote Água do pote Vamos lá Aquela Aquela cocada assim É aquela água do pote Que a gente mete o coco Fazer É tipo Eu gosto de cobrir É É gostosa É Essa aí Água do pote E a piada A piadinha Geladinha É a água de pote 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 Tudo isso ainda tem na rua Nós vivíamos Nós trabalhávamos Nós não reclamávamos Porque é da gelada É gelada Mas da natureza Da natureza A gente comprava aquele Ia na Como se estivesse tirando De uma mina Exatamente É verdade É a verdade Eu sei tirar Tinha o maior prazer De botar no copinho Antigamente a gente optava Quando tinha um pote Que esfriava a água Arrudeava ele com um pano assim E molava ele Para ficar bem É verdade Bem úmido Bem fresquinho Bem geladinho É verdade Pois é Aí eu gosto de cobrir Pronto Bem cobertinho Bem maravilha A casa A casa Eu não conheci Eu não cheguei a conhecer ela Não sei se Era outra casa Eu vi Não vi Eu não lembro A minha mulher aqui Quando o Francisco me deu Da doação do lado do Francisco Foi a grande Aí Este anjo Foi Se responsou Pro resto E mandou fazer Ali O banheiro A arazinha A cozinha E o puxadinho Mas também a reforma Foi ele A instalação Ele terminou É O Francisco começou E ele terminou E agora só tenho a agradecer Agradecer Em primeiro lugar a Deus E em segundo lugar Os dois E todos Que entrou junto Porque foi muitos Que ajudou Com certeza Agora é só agradecer Agora é só agradecer Agora é só agradecer É exatamente Porque tudo que eu ganhei É pro resto da minha vida É verdade Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo, tudo que eu ganhei É pro resto da minha vida E essa aqui foi a concheteira qual? Essa daqui foi a concheteira Da Jéssica A mulher de Samuel É Oi Jéssica Já mostramos uma peça Outra peça da Jéssica Mais uma peça Com certeza E aqui foi uma grande amiga minha Do Ceará Que veio até pra festinha Amar com a esposa dele E aqui foi a sogra dele Que trouxe pra mim Essa toalha É Vocês só ir mais lá A gente vai levar o presente Pra barulha sordante É a coisinha É a nossa amigadinha É a nossa amigadiva É a amigadiva Lustoso Valdatinha É Só alegria Porque deu uma churri boa Deu Aí já todo mundo Júlia só com o restante Contando o passado É desse jeito Porque o chaguinha caiu no foco Ai caiu no foco Tem que ter o foco Foi só suar Foi muito bom Foi bom Apesar que eu não danço Mas como eu desejei Tá bom Pois é Que bom É Porque todos que vieram Ai Maria Alogio Costume de alogio Todos gostaram E foi muito bonito Pois é Pois é Já a conversa tá boa Nós vamos mandar né meus amigos Ainda vamos pra outra região Aí aqui você coloca os pratos né E aí você coloca as comidinhas E aqui fica com uma Umas pratos Com uma florzinha Pra animar a mesa É Fica o ambiente bem decorativo É exatamente É verdade É isso mesmo Muito linda essa É Muito bonito Essa organização Foi a família que comprou E mandou a Jéssica me entregar É uma família Aqui é feito com amor Com carinho Com paciência Com dedicação É Porque não é fácil fazer uma peça Dessa assim de crochê viu Exatamente Que é muito bonito Muito bonito Porque aqui você bota e fica à vontade É Pois tá certo meus amigos Vamos embora Vamos cuidar Dizer que nós estamos aqui Fazendo aqui essa visita amiga Uma visita rápida Passando aqui pra outra região Agradecer a você que assistiu mais um vídeo Aqui com a minha mãe Maria Sorridente Só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus Agradecer a todos os nossos amigos Agradecer a esse anjo A esses anjos né Que fizeram com que Que este sonho Fosse realizado E agora é É igual nosso amigo falou aqui É viver Desfrutar Sorrir Cantar E ser grato Eternamente Eternamente Ser grato Porque a gente nunca esquece Daquilo que as pessoas fazem pela gente Fazem com a gente né Então Somos grato Aqui tá mãe muito feliz E é de estar sempre Sempre e sempre Mais e mais feliz Cada vez mais E agradecer a Deus pelas bênçãos Por tudo Pela nossa saúde Pelo nosso pão da mesa Pelo Por tudo Por tudo Tá certo meus amigos Vou fazer o convite Você que tá chegando nesse vídeo Que ainda não é inscrito aqui No nosso canal Se inscreva Seja mais uma tá aqui com a gente Faça parte aqui da família pescador A gente agradece E ficamos muito felizes Né isso mãe É muito obrigada Se inscreva no canal Chaguinha pescador É isso ai meus amigos Se você ainda não é inscrito também Na TV Cultural Chico Museu Se inscreva Vamos deixar o joinha aqui Pra fortalecer o nosso canal Tá certo? Pois valeu meus amigos Tchau tchau Obrigado a todos E dizer que depois tem mais vídeo Valeu